Música Preparem-se para o maior carnaval aberto do interior Vem aí, o Tupan Folia 2024 Música Quatro noites, duas matinês De 10 a 13 de fevereiro, a nossa Avenida Tamoios será palco de grandes shows E a Prefeitura de Tupan apresenta a primeira atração confirmada Um dos maiores nomes da música eletrônica internacional estará em Tupan A LOC Música Tupan Folia 2024 Com entrada franca todas as noites Em breve, muito mais novidades Realização, Prefeitura de Tupan